Oi pessoal, um aplicativo muito legal aí, eu estou fazendo, fiz o vídeo aí, explicando aí como baixar o screen no Rio, screen bio, é bem legal para espelhar na Smart TV, pessoal, aí eu não tenho cama de filmar, aí eu vou mostrar um pouco aqui a vocês, olha como ele está espelhado aqui, minha Smart TV aqui, minha Filco, e ele está espelhando aí, é isso aí, eu fiz o vídeo aí, pessoal, fiz o vídeo aí para explicar o que vai aí, para você baixar e se inscrever, tem que ser Wi-Fi na televisão, e só botar o nome no Google da sua TV, né, que vai fazer o, vai ler o QR Code, e vai espelhar seus celulazinhos na sua TV, valeu aí, vamos assistir o vídeo aí, valeu. Vamos estrelar um aplicativo aqui para espelhar meu celular Samsung A12 na Smart TV, para você ver, vou baixar esse aplicativo aqui, vou deixar o link na descrição também, Scrimirro, vou baixar ele aqui, pessoal, nós espelhar na, bem simples de espelhar, né, vou escrever o nome aqui, Scrimirro, já está aqui, apareceu aqui, pessoal, eu vou baixar esse aplicativo aqui, vou deixar o link na descrição, pessoal, vou deixar o link na descrição, pessoal, aí pessoal, eu estou sem câmera de filmar, mas eu vou, vou, quando baixar aqui, eu vou tentar espelhar, vou mostrar um pouco, espelhar na, na, na minha Smart TV, vou abrir lá aqui, pessoal, aí tem bem aqui, ó, pessoal, Scrimirro, aí vamos aqui, ó, aí pessoal, a pessoa aperta bem aqui, ou experimenta, versão, versão, é versão, é versão, a versão limitada, apertar aqui, né, aqui, ó, aqui, aí pessoal, tem esse íntimo aqui, bem aqui, ó, do, do, do canto aqui esquerdo, os direitos superiores, apertando ele aqui, vai abrir uma imagem aqui, aqui, para apontar com o QR code, e aqui, quando eu aperto ele vai, vai, ó, parece lá, pode, pessoal, agora eu vou mostrar como ele está espelhando, e aí pessoal, está espelhando aí, ó, aí o, se você escrever aí, Scrimirro, eu não quero baixar nada, é só escrever que aparece o QR code, aí pessoal, vocês vão, e aponta, quando aperta no íntimo do, do, eu estou, aqui só com a câmera do celular mesmo, que eu não tenho câmera de filmar não, é, você abre o íntimo do, 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 do aplicativo aqui, do Scrimirro no celular, e aponta para o QR code, o Wi-Fi tem que ser o mesmo Wi-Fi do roteador, do mesmo celular, como da, do, do, da televisão, então, ao virar o celular aqui, ó, você vê que não está, não está, não está, interessante, né, está aqui, é a câmera do, é do, é, que eu estou aqui só com a câmera do, 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 do celular mesmo, está dando muito, mas está, tranquilo aqui, estou rodando o celular aqui, ó, está espelhado, né, está pegando a televisão completa, é só aí pessoal, é muito simples, é só escrever, é baixar, eu vou deixar o link da descrição aí do Scrimirro, e, e, e é só baixar no, na, na televisão, bem simples, que, essa, o Samsung aqui não tem, não vem mais com Smart View, não, aí a pessoa, baixa esse aplicativo aqui, que é bem legal, valeu, inscreve no canalzinho, deixa o like aí, valeu.